Gente, eu tenho um assunto agora para trazer para você, que eu vi as imagens e eu fiquei indignado. Mas eu vou dizer para você, eu fiquei chateado. E eu acho que você vai ficar também. Porque tudo que envolve criança, mexe com a gente, né? Envolver o criança, mexe com a gente. E é um assunto polêmico, porque uma mulher, ela foi impedida de fazer o exame médico para renovar a carteira de habilitação aqui em Curitiba. O exame de vista, o exame de saúde, o exame de vista lá, para fazer a renovação. Sabe por que não deixaram a mulher fazer a renovação, entrar na clínica? Sabe por quê? Porque ela estava com uma criança, um filho, tem menos de 12 anos. Criança que depende do cuidado, da atenção da mãe. Quando eu vi a imagem da mulher se desculpando, tentando dizer por que ela não podia entrar, aquilo me cortou o coração, viu? Ai, ai, ai. A Taizinha está acompanhando essa história. E eu quero perguntar para você, cortou o teu coração também ou não cortou, Taiz? E tinha motivo a mulher para fazer isso, para não deixar a mulher renovar a carteira porque estava com a criança? Cortou o coração sim, Jasson. E claro que não tinha motivo. Eu também fiquei muito surpresa, assim como você ficou, Jasson. Assim que fiquei sabendo do que aconteceu com essa mulher, com a Daiane, uma trabalhadora, uma mulher que precisa renovar a carteira porque senão dá problema, é claro. Não está dirigindo, precisa renovar a carteira de habilitação. Aí vai até uma clínica que é credenciada pelo Detran, não tem com quem deixar o filho de 4 anos, leva o pequeno junto, não passa nem pela porta. Ela foi barrada. Opa, não pode entrar. Por que eu não posso entrar? Porque você está com a criança e aqui é proibido entrar com crianças menores de 12 anos. Pode isso? Isso aconteceu com essa mulher. Nós conversamos com ela hoje pela manhã, Jasson. Tem a reportagem, você vai entender a partir de agora, pelo constrangimento que ela passou. A reportagem, agora na tela aqui do Balanço Geral. A mãe voltou para casa com o filho de 4 anos. Não fez o exame e tentou explicar para ele o que estava acontecendo. Eu contei para ele que eu ia ter que reagendar o exame e a gente ia para casa. Não entrei muito em detalhes com ele. Daiane foi impedida de entrar na clínica para realizar o exame médico de renovação da carteira de habilitação porque estava com a criança. A clínica credenciada do Detran fica no bairro Seminário. Daiane fez o agendamento, pagou a taxa de R$ 150,00 e foi até o local na data e horário agendado. Aqui a gente não faz nada que não faça. É, vocês não passam nenhuma informação, realmente, nada. E nem a informação, a informação que ela me disse que está no site do Detran também não está. Está lá no site do Detran. Aí vocês esperam o cliente chegar aqui e passa por esse constrangimento. Foi constrangedor. É vexatório ali. Várias pessoas na recepção olhando para mim, olhando para ele. A mulher da recepção falando alto comigo e uma outra funcionária sendo debochada. E eu sendo atendida pelo lado de fora da clínica, não pude nem entrar na recepção. Veja o protocolo. As observações são sobre documentos pessoais, chegar com antecedência, cancelamento. Nada sobre proibição de entrada de crianças. Então, vou ter que pagar duas vezes, tem que pagar de novo. Você vai ter que pagar mais uma taxa para você conseguir agendar novamente. A Daiane questionou o tempo todo sobre essa proibição de entrar com o filho. A funcionária pediu para ela olhar o papel. Está aqui o papel. Não tem nada de informação sobre isso, né, Daiane? Você também entrou no site, pesquisou, não encontrou nada? Não tem nada. Ela me disse que isso era uma exigência do Detran. E essa informação não consta no site deles e tampouco no papel. Revirei o site, olhei por tudo. Inclusive, quando eu saí de lá, eu tentei ligar até no telefone do Detran para conversar com algum atendente. Mas já era depois das 15, eles já tinham fechado para questionar mesmo. E não consegui falar com eles. Mas no site mesmo, essa informação não consta, como ela afirmou que essa informação estava no site. Que era uma exigência deles. Ela até, inclusive, alegou que eles poderiam ser multados. E eu também, se eu fosse com o meu filho lá. A mãe agendou o exame no período da tarde, exatamente porque a criança vai para a escola. Só que nesse dia não teve aula e ela não tinha com quem deixar o filho. Um sentimento de impotência. O meu filho incomodado, chorando, pedindo para ir embora. Porque eu fiquei emotiva, comecei a chorar pela vergonha. As pessoas ali olhando para a gente. E dinheiro jogado fora. O advogado de Daiane conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele explica que a clínica será processada, civil e criminalmente. Crimes que estão abarcados pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma possível análise será feita do crime de estelionato, onde tentam se lucupletar de valores indevidos, recebendo duas vezes pelo mesmo serviço prestado. E também não há de se deixar de lado crime contra a relação de consumo. Enquanto isso, Daiane já emitiu nova guia e pagou taxa de reagendamento, R$ 65. A torcida é para que o exame não seja na mesma clínica. Porque a gente não consegue escolher o local, a gente só escolhe a data e a hora e o próprio sistema escolhe a clínica para fazer o exame. Se precisar voltar lá, como é que vai ser? Eu espero que não aconteça isso de novo e eu espero que eles não estejam fazendo isso com outras mães. Porque é uma experiência bem desagradável. Sabe o que eu fico pensando, Thais? Será que essas clínicas estão realmente preparadas para atender as pessoas? Será que as pessoas que trabalham nessas clínicas estão realmente preparadas para atender o usuário? A pessoa que vai até lá para fazer uma renovação da carteira de habilitação? Alguém que proíbe uma criança de entrar dentro de um garoto, uma criança de 4 anos de idade? Teve um momento ali que a criança, inclusive, chorou, porque a criança não sabia o que estava acontecendo, não é, Thais? E a criança chorou, porque viu que a mãe não conseguia entrar, a mãe não podia entrar. Tinha uma mulher chamando a atenção da mãe. Foi um momento difícil ali também, até para a criança. Cria até um trauma na criança, não? Claro, Jásson, claro que cria também. Eu conversei com a Daiane, ela chorou ali no local. Ela foi pega de surpresa. Você paga a guia, 150 reais, faz o agendamento. Ela chegou, inclusive, antes. Gastou com transporte por aplicativo, é importante a gente falar isso aqui. Teve gasto para essa mãe, para essa motorista. Agora vai gastar de novo, porque não está podendo dirigir, porque já venceu a carteira. Está tentando fazer a renovação, não tem com quem deixar o filho. O filho, ontem, a escola estava de recesso, até pré-feriado, não tinha com quem deixar. Ela foi com a criança e foi barrada na porta. Claro que isso gera também um medo nessa criança, assusta a criança. Ela disse que ele ficou incomodado. Então ele começa a falar, mãe, vamos embora, vamos embora. Tem um trechinho aí, pessoal, do vídeo, inclusive? Vamos soltar de novo. Você percebe que o menino está no fundo dizendo. Ele tem quatro aninhos só. Ele está dizendo, mamãe, vamos embora. Vamos ouvir, então, esse trecho? O cliente chega aqui e passa por esse constrangimento. Só que essa informação não está no site do Detran. Tem que ligar na Detran. Se sair tudo que está aí, é o Detran que manda. Aqui a gente não faz nada que não faça. É, vocês não passam nenhuma informação, realmente. Nada. E nem a informação. A informação que ela me disse que está no site do Detran também não está. Está lá no site do Detran. Aí vocês esperam o cliente chegar aqui e passa por esse constrangimento. Seguinte, tem uma outra parte, tem uma outra parte, um outro trecho. E aí chega uma outra funcionária da clínica, né, Thais? Aí chega uma outra funcionária que é mais educada. Ela tenta explicar de uma outra forma, né? Tentar acalmar a mulher e tal. Mas eu queria que você prestasse atenção até que no final tem o choro da criança falando assim, mãe, mãe, vamos embora, mãe. Quer ver? Pode rodar com o áudio pra nós. E onde que está essa informação que eu não posso trazer criança pra ser atendida? No site do Detran. Não sei se você verifica no seu papel, mas não pode. Abaixo de 12 anos, clínica não pode entrar. No meu papel não está essa informação também. Então, se procura a informação no Detran mesmo. Porque, assim, abaixo de 12 anos não pode. Porque além da clínica, você também não pode. Não só a clínica, é você também. Então, se uma mãe que precisa renovar não tem com quem deixar o filho, ela não renova nunca a habilitação? É, infelizmente, eu só sigo o que deu pra passar a informação. Aí tem que esperar o filho completar 12 anos. Desculpa, não sei te dar outra informação. Que seja, não sei a que eu tenho. E onde que... É, eu não sei, acho que cortaram aí. Mas no final ali, acho que cortaram até pra não aparecer o rosto do menino. A gente teria borrado, né? A gente não vai mostrar a criança, não vai expor a criança de maneira nenhuma. Mas eu vi esse áudio, eu vi essa imagem inteira. Aí o menininho olha pra mãe e fala assim, mãe, vamos embora, mãe. Mãe, vamos embora. Desesperado, uma criança de 4 anos de idade. Agora, onde tá aí, Stravessoli, que tá escrito que não pode entrar com uma criança numa clínica que faz atendimento pra renovação da carteira de motorista? Tá escrito isso em algum lugar, Thaís Travessoli? Não, tá escrito em nenhum lugar, Jasson. E se é uma pessoa sem instrução, uma pessoa, às vezes, que não tem com quem pedir socorro, não pode procurar um advogado até pra saber o que fazer nesses casos, a pessoa vai fazer o quê? Vai embora, vai ficar com medo, inclusive. Tem um outro trecho, Jasson, que eu pedi pra separar, mas antes eu queria contar pra vocês também aqui no Balanço Geral, que tem um momento que essa funcionária diz pra ela, olha, não pode entrar com criança, porque senão eu vou... A clínica vai ser multada e você também vai ser multada. Então, essa pessoa que pagou os 150 pra fazer o exame, não fez o exame, vai voltar pra casa, vai ter o gasto ali com o transporte, com o ônibus também, com a tarifa, e ainda pode ficar com medo de ser multada, porque a funcionária diz, tá no vídeo isso, tá no áudio, ela diz, a clínica pode ser multada e você também pode ser multada. Só que essa motorista saiu, já procurou advogado, já sabe dos seus direitos e sabe que tem algo de errado. Não tá escrito em nenhum lugar, na clínica não tem nenhum papel. Já imaginou um papel, já estão dizendo, não pode entrar com criança, proibida a entrada de crianças. Não existe isso, não tem esse papel na clínica. Procuramos também, é claro, no site do Detran, foi o que essa motorista também fez, e não tem essa informação. Já só nós separamos um outro trecho da entrevista com a Daiane, preste atenção no relato dessa motorista. Ela disse que depois desse tumulto todo, do constrangimento todo, e dela não fazer o exame, uma mulher do lado dela falou, se quiser eu fico com o seu filho pra senhora poder fazer o exame. Vamos ouvir então esse trechinho da entrevista. Tinha uma outra moça, do lado de fora da clínica, e ela educadamente se ofereceu pra ficar com o meu filho, pra que eu pudesse ser atendida. E quando a secretária viu que eu teria uma opção de ser atendida, ela olhou a hora do computador, ela falou, olha, me desculpa, teu horário era 12h30, agora é 12h31, você já tá atrasada, não posso mais te atender, porque o sistema do Detran cancela automaticamente. Então, de todas as formas, ela tentou barrar o meu atendimento. Então, primeiro foi pelo meu filho, depois pelo atraso, então, de todo jeito, eu tive que ir embora. Não pude ser atendida, sequer pude entrar dentro da clínica. Passou pelo constrangimento, não foi atendida, não fez o exame, pagou os 150 reais, teve que gastar com o transporte de aplicativo em torno de 60 reais de novo, pra voltar pra casa, e agora pagou novamente, como eu falei na reportagem, o reagendamento, 65 reais. Vai voltar? E ela estava preocupada nessa reportagem, você viu, se seria a mesma clínica, será, Daiane. A mesma clínica, você que tá acompanhando o Balanço Geral, sim, ela vai voltar nessa mesma clínica. E a pergunta que fica, Jasson, se não tiver com quem deixar o menino de 4 anos, o filho dela, vai fazer o quê? Vai levar junto? Será que vai ser barrada de novo? Eu vou devolver pra você, Jasson, mas eu já tenho aqui pra te contar o que a clínica disse pra nossa produção e o Detran também. Eu fico pensando, sabe o quê, Thaís? Que não é os 150 só, não é só os 65, os 60 do aplicativo, do carro de aplicativo. Tem todo o constrangimento que passou essa mulher, que viveu essa mulher. Tem todo o constrangimento, o tempo que ela perdeu, o trauma pra criança dela, o menino de 4 anos de idade, que viu a mãe sendo rejeitada na porta de uma clínica, não podendo entrar, não pense que a criança não entendeu. Claro que a criança entendeu. Naquele momento, a criança entendeu que a mãe não estava entrando naquele lugar, naquela casa. Talvez ele não soubesse que era uma clínica de renovação pra fazer o teste da renovação da carteira, mas a criança, eu tenho certeza que ela entendeu naquele momento que a mãe não estava podendo entrar naquele lugar por causa dela. Ah, mas não tenha dúvida disso. Tanto que ele fala, mãe, vamos embora, mãe. Mãe, vamos embora. Mãe, vamos embora. Tá? Então, a vontade que dá, sabe, Thaís? Nós somos jornalistas. Nosso papel não é papel de polícia. É papel de informar. Mas dá vontade de acompanhar a Daiane, né, nessa renovação. Que desculpas será que vão dar agora, pra não atender a mulher? Hã? Que desculpas será que vão dar? E o que diz a clínica e o que diz, então, o Detran a respeito disso? Por favor, Thaís. Parece que é um tema que traz bastante surpresas, Jason. Inclusive, agora vem mais uma surpresa, porque, pelo que a gente está percebendo aí da comunicação dessa clínica que fica aqui no bairro Seminário, eles gostam de, quando alguém questiona alguma coisa, alguma coisa, pede pra olhar o site. Foi isso que fizeram também com a produção do Balanço Geral. O Murilo Prestes, nosso produtor, entrou em contato com essa clínica, perguntando da situação, pedindo pra falar primeiro com a médica responsável. Disse que não foi possível agendar nenhum tipo de entrevista com essa profissional. Também colocou a nossa equipe à disposição pra ouvir o outro lado. E o que eles disseram? Precisa olhar no site. Eu até anotei aqui, Jason, porque o Murilo disse, é tudo pelo site do Detran. A mesma coisa que disseram pra Daiane, disseram para a produção do Balanço Geral. Aí o Murilo Prestes perguntou, tá, mas como que é o caminho? Me oriente aqui pra eu encontrar essa informação, então, no site do Detran. Não, eu não sei te dizer, mas é tudo pelo site do Detran. Essa foi a resposta da pessoa que atendeu a produção do Balanço Geral dessa clínica por telefone. Também procuramos, Jason, a comunicação do Detran Paraná, porque, afinal de contas, é um serviço que é prestado, um serviço terceirizado do Detran, essas clínicas credenciadas, Jason. O que que disseram? A assessoria de imprensa informou para a produção do Balanço Geral que, pelo Detran, não há impedição nenhuma de entrada de crianças nas clínicas. O que pode ocorrer é aí uma determinação, algum pedido do profissional que está atendendo. Do Detran Paraná, não existe nenhuma determinação para que criança não entre na clínica junto para fazer o exame. E, Jason, antes de devolver, criança é um exame rapidinho, e até a Daiane falou, várias vezes ela levou a criança junto para fazer exame em consulta médica. Não vai incomodar, a não ser que seja uma orientação do médico que peça mais alguém para levar junto, ficar ali do lado de fora. Mas é realmente algo que causa espanto na gente, até para informar aqui. Eu não tinha visto algo nesse sentido. Só tem um negócio para dizer para a clínica. Procura no site do Detran. Mas o Detran tirou o corpo fora, tá? O Detran tirou o corpo fora, diz que o problema é de vocês. Obrigado, Thaís Traveissone. Mas vamos seguir acompanhando. Será que mandamos a equipe junto? Onde que eu posso saber se manda a equipe junto com a Daiane para fazer a renovação? No site do Detran? Vou te contar, vou te contar cada uma. Ai, Jesus amado. Falta bom senso, né? Falta bom senso. E conhecimento também. E conhecimento.